Vem, vem pra pista, pra curtir Sentir o bass drop explodir E o refrão vai repetir E a minha história, ela é tipo assim Você me diz, só fala a verdade Pra uma rolê da sinceridade A gente tenta, fala e fala E a cada linha, mais a pau Se começar, não tá resolvendo Seguir o dedo, mas não entendo Se eu amasso, eu não sei Onde é ruim, onde tudo bem Eu aqui venço as mensagens Começa e acaba da noite pro dia Eu vou tentar sair sem celular Não tem perigo falar com você Não posta nada como deve ser Sem esperar ninguém responder Demorou mais ou não entender Que bloqueado não consegue ver E a liberdade descobri Onde é ruim, onde tudo bem Onde é ruim, onde tudo bem Eu vou tentar sair sem celular Não tem perigo falar com você Não posta nada como deve ser Sem esperar ninguém responder Demorou mais ou não entender De bloqueado não consegue ver A liberdade descobri Não há você 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 Obrigado.